Olá, minha querida amiga do Rio, minha superstar, que prazer cantar contigo outra vez. Meu coração pulou, você chegou me deixou assim, com os pés fora do chão. Pensei que bom, parece enfim acordei. Pra renovar meu ser, faltava mesmo chegar você, assim sem me avisar. Pra acelerar o coração que já bate pouco. De tanto procurar por outro, anda cansado. Mas quando você está do lado, fica louco de satisfação. De repente, você surgiu na minha frente. Luz, vintilante, estrela em forma de gente. Invasora do planeta amor, você me conquistou. Me olha, me toca, me faz sentir. Que é orar agora da gente. Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu. Com olhos de cristal, me enfeitiçou. Eu nunca vi nada igual. De repente, você surgiu na minha frente. Luz, vintilante, estrela em forma de gente. Invasora do planeta amor, você me conquistou. Me olha, me toca, me faz sentir. Me olha, me toca, me faz sentir. Dá sentir. Dá sentir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.